A gente tá aqui em Matipichu, a gente veio com a guia da empresa Matipichu Viagens e ela ficou tudo muito bem pra gente, tirou tudo da vida, a gente conseguiu tirar muitas fotos entender mais da cultura inca e da arquitetura, o que que eles faziam e como eles faziam aquela coisa então vale muito a pena, recomendo que vocês vêm tchau